E aí meu povo, Anirosh? Não, eu tô confundindo, faz uns vídeos aí, hein? Porra, é Ravarosh, mudei meu nick faz tempo. Na verdade os dois são um nick antigo, meu. Por isso que eu me confundo. E nesse canal aqui a introdução era essa. Ó, vocês viram onde é que eu entrei, né? Bem aqui, onde a gente começa, em Concord. Se você entra nessa loja de bebidas, eu vou sair pela mesma porta, assim não vai ter. Aqui tem umas coisas interessantes. Muito interessante mesmo. Aqui no porão, não sei se é aqui no porão, não, não é lá em cima. Ó, mas aqui já tem bastante recurso, olha só. Legal. Ó, não, é aqui em cima. Vou procurar aqui em cima. Nessa maleta aqui. Mão de destroçador, beleza. Tem uma porta aqui, trancada. Aqui, ó. Cartucho. Nossa, vim aqui no começo já é bom pra você pegar uma pistolinha. Ih, já tô pesado, hein? Rapaz. Tá, nem vou levar essa pistola, não. Fica mais, não vou levar aqui. A perna de couro. Não, couro eu gosto. Tem que levar o couro. Eu não vou levar esses dentes aqui. Tá bom o destroçador. Ah, não, o mão de destroçador dá couro. Não vou levar esse martelo. É, já tá bom. Qualquer coisa eu me ligo da munição. Esse soldado aqui. Aí é o que o quarto do... Não, não é esse quarto ainda não. Mas aqui atrás... Ô, louco! Tô falando? Tô falando o que eu tô falando, cara? Aí, essa... Ô, caralho. Pera aí, eu vou entrar aqui dentro de novo. Cortar. Só tem um corte aqui que essa porta aí leva lá pra fora. Não tem nada de interessante, não. Vamos ver se é aqui. É aqui, ó. Olha só uma das coisas que é interessante. Xcel. Até onde eu vi... Isso é super raro. Vamos ver o que isso aqui faz. Pra vocês terem uma ideia. Lá embaixo. Ó, mais dois em todos os atributos. O que não faz muita diferença, né? Porque, geralmente, você quer um atributo em específico. Mas não tem como produzir, nem encontrar em grande abundância. Isso aí é um negócio raro mesmo. Uma touca aqui da sorte. Vou levar só pra colecionar. Deixa eu ligar rápido. Tem aqui... Isso aqui que eu não entendi. Um lugar meio doido aqui. É bom. Se você tiver uma build milícia, pode vir aqui e pegar essa machete. Como é o dano dela? Ah, não. Não é muito boa, não. Mas é boa pra comer assim. Geralmente, você não tem arma nenhuma. Tá. Vamos lá. Eu entrei. Beleza, aqui ó. Bem facinho de achar. Aqui é onde a gente começa o jogo. Vou só limpar essa sucata aqui. Aí, eu vou... Vou começar... Começar o vídeo daqui. Beleza? Basicamente, a gente começa daqui. A gente já tava aqui no episódio passado. Vamos lá pro lugar aqui. Tem que ir. Acho que ele não tem nada bom. Não vou entrar ali dentro. Bem aqui, ó. A gente já pega mais uma coisinha. Tem uma poeira arma e tem núcleo de fusão. Porém, tem um negócio, né? Não vou pegar pro aerarmo. Aqui. E estancar ela. Ó, já comecei apertando errado. Achei um aqui. Ó, uma diquinha. Restaurar tentativas. Fazer o cacete. Tá. Undle. Opa! Palavra boa. Essa aqui tem alguma letra que tem ali? Não tem. Também não tem nada a ver com isso. Então, insect. Não, não é essa. Effect. Effect. Ih, também não é. Não é a grid. Só sobrou a grid. Vamos pegar o reator aqui. Poderia pegar isso aqui também. Ah, mas vai pesar muito. Vale nem a pena. Agora, o próximo local que a gente tem que ir é aqui, ó. Tem esse local da missão, mas não vou fazer essa missão agora, não. Uma questão bem simples de, nossa, vai dar trabalho. Uma caixinha aqui. Opa, molotov em rádio aí. Caramba, cara. Não fiz pegar essa caixinha. Pronto. Flowrub. Já é minha. Trabalhar minha arma, demorando pra sacar. Brincar no 2. Não, já tava. Quem sabe é 10. Badass. Eu entendo por bunda amar. Não sei porquê. Ai, 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 ai. Nossa, só toquei 10 de radiação. Ó, já tem uma missão aqui, ó. Automatório. Tem outra missão aqui também. Isso é uma transmissão de emergência. Nosso caravão está sob ataca por robôs hostiles e precisa de alguma ajuda séria. Estamos apenas perto de Watts Consumers Electronics. Se alguém na proximidade pode me ajudar, agora é o tempo. Tem que estourar o ferrão dele. Estourar rápido. Não deu. Vai ter que morrer mesmo. Nossa. Tomar uma dessa aí... Tem uma planta madura. Pode acreditar que... Quase a gente viu. Pronto. Peguei as duas missão aqui, ó. Basicamente, essa aqui é pra pegar a Aida. Ih, cadê a outra? Ih, não marcou. Distência de combate. E essa aqui é pra pegar... Até esqueci o nome do cara. Pra pegar o parceiro da Brotherhood. Vou dar uma subidinha aqui. Vou dar uma subidinha aqui. Cadê o Cudson, eu acho? Ele bugou? Às vezes ele tá uma desbugadinha. Tá aqui. Apoiar arma que eu falei. Pegamos ela aqui. C51. Já é mais bacaninha, ó. Deixa eu ver como é que é o status. Ó, ó. Já é bem mais bacana. Completa. Olha só. Bacana mesmo. Aí a gente quer ir pra cá agora. E... Por aqui. Vamos lá por aqui. Se eu só descer aqui, ao invés de ir por cima, eu não tô vendo o robô. Eu não sei o que aconteceu com o robô, né? E eu preciso dele. Vou ter que matar esses brancos. Vou ter que matar esses brancos. Aí, apareceu. Eu tenho que acertar alguém pra ele aparecer. Vou ter que matar esses brancos. Não sei o que aconteceu. Deve ter que matar coisas. Eu sou muito mal, cara. Matando a pobre das vaquinhas. Não sei o que der. Não sei o que. Nem reage as vaquinhas. Tadinha delas Eu vou comê-las Pra honrar As vaquinhas Talvez se não fosse um Assim quebrando um pouco a imersão Se não fosse um jogo Acho que eu não matava não Só se eu tivesse com fome Talvez eu matasse uma Mas as três é exagero mesmo Bem exagero Mas aqui no caso eu matei só pelo couro Ah não Nossa Eu quero passar por dentro dessa cidade Quero passar aqui por fora Se eu passar aqui por essa lama E passar ali por dentro Aqui ó Misty Fines Será que é? Não acho que ainda não é não Ali ó O que que a gente vem pegar aqui? A gente vai pegar primeiro Um negocinho que aumenta o perk aqui E outro no mercado No supermercado No supermercado na verdade Isso aqui nem é a porta A janela Aqui ó Vale a pena Entrar nessa porta aqui? Você me pergunta vale Tem um negocinho bom aqui embaixo Aí ó Bom demais Dá até panela salvada Mas não vai precisar não Opa Não Ó a regra Talvez sempre que puder A pessoa Tem que pegar aquela Andar até aqui Pegar aquela poeira arma de novo Só por algum vacilo que eu der O que que custou né? Dez segundos Não Menos de dez segundos Menos de dez segundos aqui Fazer isso Quanto ao tempo que eu saí da armadura Apertei e voltei para a armadura Talvez seja um pouquinho mais Descer Alguém Alguém lá? Cadê? Será que ir no supermercado? Oh não Terminal Sim Sim O que eu poderia fazer? Será que eu sou o Rack? Bronze Bronze Essa aqui não tem nenhuma letra Dali Essa aqui tem Ó Então é o primeiro O Tem uma letra aqui Largueste Ou sobrou esse? Bora O que é isso? Ai O que é isso? Já está morto Ai Já dizem tem dois tiros na cabeça vale mais aqui ó e o filho espelho traje de prospecção um eu não me engano esse símbolo aqui é da ferrovia eu não sei o que que esse em questão significa significa ferrovia já usou esse aqui talvez seja um ponto a um ponto de rota pra dar eles não vou dar muito spoiler pulou já tô com seis núcleos de fusão alguém é com muito eu não devia ter vindo com tanto não é já tava morto tem que saber quem tá morto e o que tá ali tá que dica um bagulho troca de arma toma de outro ta bom fortificante uuuu rapaz Esse é bom Força e resistência Esse é bom, cara Caramba É muito bom Mais um de força Muito bom Se fosse de carisma Talvez melhor ainda Ou não, né? Dependendo Eu acho que eu já tô com 11 de carisma Não tem como ficar melhor do que isso Nice Ah, a comunidade Um grande pedaço Vou pegar os ventiladores Vou pegar essa moldura de gatinho Outro ventilador Vou andar mais rápido Para a gente ir atrás Para a gente pegar logo O que é isso? O que é isso? Tem que tomar um antibiótico Porque essa doença aqui Parasitas Que eu peguei ali No último vídeo No último vídeo Porra Tá literalmente me matando Vai te matando aos poucos Essa daqui Aí é muito dano Opa O que é que tem aqui? Hum Peso leve Hum Boa assim, né? Pistolinha Oh, essa pistolinha vale bastante Eu não tenho que ver Minhas sensores estão pegando Há muito o cheiro O que é isso? O que é isso? Tá pegando na pressa Eita Cozer, seu maluco Ligou o fogo Quer me matar Cara Opa Caixinha aqui Não pode Não pode vacilar, não. Ah, rádio E é bom. O resto é... Só tralha. Tá vivo, cara? Tá, não. Opa, esse aqui tava. Ah, no corpo também mata hitkill. Então eu vou acertar no corpo. Opa, nível 19. Esse último foi 100 watts, hein? Tô ficando bom. Dinheirinho. Sim. Sim. O FPS tá baixo aqui de tanto item que tem aqui, gente. Já quando o FPS abaixa, eu fico bom de mira. Eu sou tão acostumado a jogar com lag em jogos. Não, não. Não, não. É que ele já tinha me acertado um... Um hit. Aí eu vi que não deu muito dano. Eu não fui assustado que aconteceu no outro ali. Não. Não, não. Agora, não. Agora realmente não fui eu. Foi a mira do jogo que é ruim mesmo. Nunca deixo uma arma fechada não terminada. Eu te encontro em eventualmente. Estou passando. Vamos ativar um Protektron aqui. Powering up. Protektron, on duty. Ativei ele, mas acho que só para quebrar ele. Oh, é muito duro. Eu acho que há muito mais doce. Deixa eu ver se ele é muito resistente. O bicho é duro mesmo. Eu vou brincar com ele não. Pode ficar aí, bicho. Cala o Toner, dentro do lixo. Esse aqui tem um negócio bom, que é duas quantas. Caraca, tem alguma coisa errada aqui. Ah, deixa eu fugir. Deixa eu lembrar onde é que é que fica o negócio que eu quero. Não é aqui não. Não é aqui não. Também não é aqui. É isso aí. Ah, é legal. É legal. É legal. É legal. Ah, é legal. É legal. É legal. Eu não queria usar um Steam Pack não. O que eu tenho aqui que cura bastante vida? Melhor pinga de Boral. Tomou um nuca desse aqui. Nem precisava. Rádio X. Eu não estou lembrado da área onde é que fica o negócio. Meu Deus. Explorado. Esse aqui é offline. Nossa o que é isso? Achei de gente aqui. Ah, já volto ai. Tá aqui ó. Sim. Pronto. Com isso ai eu já tenho mais uns 6% ai de bônus comerciante. Talvez se eu quisesse ser muito doido mesmo. Eu tinha vindo direto pra cá logo no inicio do jogo mesmo. Pegado e saindo correndo. Os dois. O de Mystic Pines. Antes de comercializar com os vendedores. Mas sério. Pra quem tá gravando. Não. Não dá não. Agora eu tenho que ir. Deixa eu ver. Pra cá. Poderia. Poderia já ir direto aqui. Pra delegacia de polícia. Mas eu quero fazer o negócio ali. Vou chegar ali. Eu vou cortar que o vídeo tá ficando muito longo. Cheguei aqui em Starlight. Já tem um lugarzinho bom aqui. Pra pegar bastante material. Tem um posto avançado. É o famoso posto de gasolina. Na verdade não preciso coletar as coisas daqui não. Nem vou coletar não. Senão vai perder um tempão. Só precisava ativar isso aqui como oficina. Tem um pouco de pincel. Tem um pouco de pincel. Tem um pouco de pincel. Eu acho que eu encontrei você. Foi no robô. Corrão. É difícil de pincel. Ele está em movimento. vou pegar lá longe não esse aqui eu até pego não recomendo ele ir para aquele meio não um pouquinho de radiação o que a gente quer tá aqui ó a oficina a nossa a principiante tava duro em e aí eu preciso livrar o lugar de inimigos não é interessante a bola deus inimigo e tem um negócio aqui eu nem vou abrir essa porta nem quero abrir essa porta é só que não tem jeito né cara tomei do mesmo jeito tentei pegar por isso que eu não queria abrir aquela porta mas se você for muito rápido ali você consegue pegar aquela aquela bomba desarmar ela antes subir aqui rapidão só para descobrir que não tem porra nenhuma aqui em cima carregando peso vou livrar pegar peguei esse item aqui no caminho tem um gol um gol muito doido lá calota lata pulo de forno aqui pronto eu acho que agora tá bom não apareceu nenhum ah é tem uns negocinho aqui ó cadê é aqui não tá bom pronto pronto nossa isso aqui quando eu derretei isso aqui tudo cara vocês vão ver o que que é coisa pegar essa bombinha aqui fazer uma caminha eu vou fazer cama pequenininha eu só decidi tirar a sucata dali o que o robô tá aqui o robô ele tá cheio de água não contei pra vocês tá literalmente isso cheio d'água eu vou usar ela ali já já vocês vão descobrir nesse vídeo ainda se Deus quiser cadê aqui sempre aqui sempre tinha uma bomba que eu explodia tudo aqui quando eu pegava alguma coisa acho que era essa que tava lá fora acho que era essa que tava lá fora aqui tudo chegou até anoiteceu agora a gente vai correr pro nosso objetivo ou não né a gente pode já passar aqui em green garden o objetivo é chegar aqui dá pra pegar o o cara da brotherwood dá pra pegar ele é primeiro deixa eu ver o que eu faço primeiro vou pensar um pouco é primeiro eu vou lá pegar uma arma foda que eu me preparei até agora só pra comprar essa arma porque se eu for fazer o resto das coisas o vídeo vai ficar muito longo e eu já prometi que ia continuar até esqueci o que eu tinha prometido mas tinha alguma coisa a ver com isso memória curta é foda pegar nosso objetivo demorar pra chegar lá sem gente fluiu é foda tem que chegar logo em diamond city eu já vou comprar minha arma boa talvez eu já vá direto pra diamond city já mas eu tenho que limpar essa fábrica aqui ó não tem jeito eu tenho que dar um jeito nela porque senão é eu não vou liberar o rádio o rádio não a torre de transmissão que faz vir colono precisa fazer a missão principal dos minutemen pra isso aí se eu não liberar é foda passar aqui pegar umas coisinhas isso aqui parece que é uma arma grande né não na verdade é uma arma grande mas parece com um rifle na verdade é uma pistola com um revólver só tá com os equipamentos só tá com os equipamentos que isso que isso tá de hack estopeira de hack é foda pegar um negocinho aqui é tudo esse é a lista ainda bom que eu já liberei o pé e pro o 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 imune também não é esse aqui não tem letra e não tem nenhuma letra em coincidência com aquele Nossa, também não é isso. Vamos ver as dicas. Tem um de restaurar tentativas aqui, ó, pronto. Você tinha sobrado o Master, né? Nem precisava ter visto as dicas. Granada Nuka. Tempo que tem. Viacomentates. São bons lugares para dormir aqui. Antes eu vou limpar essas... Bichinho que tem aqui. Não, bichinho. Deixa eu pôr aí. Entrou ali na terra. Tomei uma hora aqui. E ali embaixo já é gregado. De novo? Opa! Vale a pena, hein? Opa! Aqui estamos diante de uma grande oportunidade. Vou deixar isso aqui salvo. Tá, mata esse bichinho. Cadê a lendária? Cadê a lendária? A lendária não pode estar debaixo da terra, não. Tá, tá. Tá aqui. Nossa, raivosa. Tá aqui a lendária. Olha a oportunidade que a gente teve. Eu salvei ali, né? Opa! Cavaleiro! Deixa eu ver o que isso aqui faz. Reduz o dano enquanto o bloqueio ocorre. Ah, bem bosta. Aí, o que a gente faz? A gente volta no save. Acabei de salvar. Vamos ver se ela vai aparecer de novo. Apareceu. Cadê a lendária? Aqui. Boa, Fudzor. Fata ela. Pronto. Vamos ver o que teve agora. Ah, não mudou. Acho que ela já estava spawnada. Não mudou porque ela já estava spawnada. Ela só não tinha aparecido. Lembra que eu passei por aqui? Falei que tinha que ter mais bichos. Mas, tinha na sua. Eu acho que todo mundo ainda está vivo. Vamos ver o que tem que ter mais bichos. Vamos ver o que tem mais bichos. Vamos ver o que tem mais bichos. Esse robô aqui é muito legal, eu sempre gosto desse robô aqui. Vou aumentar meu carisma. Precisa estar no máximo. Vamos ver se eu consigo. Traje limpo. Óculos. Chapéu. Vamos ver quanto já está. Onze. Aí eu tomo uma cervejinha. Aí ó. Você... 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 Você parece uma pessoa que tem uma história. Bem feito! Senhoras e senhores, devemos dizer o campeão do concurso que maravilha ele tem? Uh... Ok. Ok. Vai lá por favor. Vamos ver o seu maravilhoso concurso! Eu estou meio pesado. É um carro de novo! Agora, se você já tem a última em automação atômica, você também pode tomar seus ganhos na forma de um frio de dinheiro. Como sobe 100 cap? Eu tenho uma ideia. Vamos fazer um negócio. Eu gostei! Como sobre 150 capes? Tentante, mas você pode fazer um pouco melhor? Você está realmente procurando a sua sorte, não você? Ok, 200 capes é! Eu vou te dizer, pedindo mais pode levar a desqualificação, então você pode deixar de parar lá. Ainda mais! Um novo carro está custando mais do que isso. Você pode vender cubos de ice para Eskimos com esses poderes de persuasão. 300 capes é o melhor que eu posso fazer. É tudo o seu! Bem, foi um prazer real. Obrigado por jogar! É o que eu agradeço! É o que eu agradeço! É o que eu agradeço! Os caras que vendem coisas muito boas. Não vale nada, né? Mas eu peguei ali. Esqueci essas armaduras aí. Nem uso direito. Daqui a pouco eu vou parar de trazer essas coisas comigo. Não, nunca cola conta, não vendo não. Isso aqui eu vendo. Na verdade, eu tenho que fazer um negócio aqui primeiro. Deu coisa hoje. Ei. Sim, senhor? O que eu tenho é o seu, senhor? Peggy? Em Grey Garden, o preço é sempre correto. Vamos fazer um negócio? Ok. Tá aqui, ó. Eu tô indo pro lugar errado. Tô dormindo já. O couro... Será que eu compro o couro dele? É, o couro é baratinho, né? Mas eu não vou usar mais tanto couro, não. É, só o fertilizante mesmo. Vamos lá. 95. Eu vou botar 96 que eu gosto mais. Não, foi muito. Tô com carisma mais alto que o normal. A gente tava valendo 10, agora tá valendo 11. Tá. Depois eu de novo. Ó, tá aqui, cara. Ixi, não sei qual que é meu robô, mas são tudo igual. Peraí. 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 Pronto. Vamos ver se a mulher aqui também vai querer conversar alguma coisa. Eu já aproveito e já fico com a desmala. Pronto. 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 Eu lembro ele. Ele era um de Robco's senior engenheiros, mas mais que um pouco excêntric. É a segunda vez que você disse que você lembra algo antes da guerra. Eu acho que você é um pouco confuso, caralho. Você simplesmente não tinha sido vivo antes daquela época. Robótica e artificial inteligência eram o nosso creator's great passions, rivaled apenas por seu amor de televisão. Talvez você percebe que eu possesso uma mais singularidade, como os outros supervisores. Great. Just quando eu pensei que eu finalmente foi livre de televisão. A few outras coisas você deve saber. Então, se é caps, você... Ah, tem uma outra coisa. A pergunta, realmente. Dizem-me, querido. O que você... É... Não... O que é isso para mim? Beleza. Beleza. Aqui já é um posto também. Um posto bom aqui, porque tem bastante robô. Aí quando você libera já o... Libera esse assentamento aqui, você consegue mandar robô para tudo que é lado. E não é muito bom, né? Porque os robôs são melhores que... Que os colonos. Já que eles não comem, nem ocupam a cama. É, pensando nisso, não é muito bom não, usar os robôs como... Viajante. Ah, no dia que eu tiver um... Um PC Ultra... Maze... Razer Mestre. Sei lá como é que fala. Ultra High End. Para botar o gráfico no máximo mesmo. Para renderização no máximo. Que eu conseguir ver. Ah, não precisa nem ter saído daqui. Desculpe. Você tem que ajudar. Minha irmã já foi roubada. Só me diga o que aconteceu. Eles disseram que eles iriam voltar para o ransom em alguns dias. Se eu não pagar, eles vão matá-la. Pagar resgate, 500 esquenta-tampo. Pô, eu posso liberar o assentamento 500 esquenta-tampo, mas não. Eu quero matar os caras. Eu vou dar ela de volta. Obrigado. Obrigado. Só me traga ela de volta, segura. Ok? Mapa atualizada. É meio aleatório a missão daqui do Oberland. Não é... A mesma missão não. Então, a última vez foi limpar o College Square. Onde é que foi aqui? Ih, complicado, hein? Hum, vamos ver aqui o que a gente precisa. Depois eu vejo esse negócio de resgate aí. Bom, a floresta não está pegando fogo, ou seja, não teve o easter eggzinho que costuma ter aqui. Tem um negocinho que acontece aqui, meio aleatório. não é aleatório não. É a partir de um certo tempo de jogo. verão que eu tenho atingido esse tempo, com o tanto de vez que eu dormi. Só tem mais... treino com o difusão, contando com esse aqui, que está novinho ainda. Caramba, eu estou no lugar certo, né? Não, estou passando. Difícil achar esse lugar, hein? Peraí, o rio está aqui embaixo. Eu uso o rio para me localizar. Aqui, ó. Pô, cara, eu não acredito que eu... que esse tempo todo aqui, toda essa dificuldade para eu chegar aqui com bastante dinheiro, e a porra do NPC que costuma ficar aqui não está. Ah, cacete. Dormir logo aqui um pouquinho. Vamos entrar lá dentro. de novo. Eu devo admitir minha emoção. Eu estou curioso sobre eles desde o dia que foi morto. Onde está aqui. Valt-81 security. Eu não sei onde você tem o trabalho, mas você deveria começar a falar. Eu consegui em um baúl 111. Baúl 111? Não ouviu ainda. E qual tipo de negócios você procurou cuidar aqui em 81? O que é com o terceiro nível? É chamado protocol. Eu acho que nós vamos deixar alguém aqui. Quem é, Edwards? O que? O que é? Ma'am, um novo viajador de comuns. Não um dos nossos traidores usuales. Bom, se alguém quiser, eles conseguem ganhar como todos os outros. Deixe-me falar com eles. Desculpe sobre isso. Officer Edwards aqui estava fazendo o seu trabalho. Eu acho que você pode entender a nossa necessidade de precaução. Para os newcomers, nós gostamos de operar em exchange. Você ajuda a nós, nós ajuda a você. Mas eu sou um colega do Vault-Dweller. Você não pode me deixar? Desculpe, cara. Antes de chegar, ele disse que ele era do Vault-111. E ele está em possesão de um pequeno pit-boy. Aí, olha. Agora deu certo. Carisma 10 é bom demais. Mas ainda tem chance de falhar nos vermelhos. Abre a porta e faça o anúncio. O Oficial Edwards e eu vamos te encontrar na entrada. Cá. Não. Cá. Cá. Do the best with what you can. That's all I'm asking. Fine. I'll see what I can do. But you and I both know we can't keep going on like this. Sorry about that. As you'll soon see, we have a few maintenance projects underway. Gwen McNamara, Overseer. Welcome to Vault 81. We've never encountered a fellow Vault dweller. Is this Vault 111 you mentioned still operational? It's more like a graveyard now. Almost no survivors. Christ, I'm sorry. What happened there? They had us cryogenically frozen in these gods. Something malfunctioned. Oh my god. All those lives lost due to some malfunction? That's unacceptable. I suppose we've been lucky. Here, we pride ourselves on having maintained a successful Vault over these past two centuries. We'd like to be completely self-sufficient. But there are certain resources we can't provide ourselves. So you do rely on the Commonwealth? A bit, yes. Although some here would argue that opening our doors was a mistake. You should be open-minded about the Commonwealth. It has its dangers, but it's got a lot to offer. It's the dangers that concern me. Now, I have work to do. Ma'am, what about his friend here? I'll allow it. Security is already extra mindful as it is. If he's lived this long in the Commonwealth, I'm sure he's chosen his friends wisely. If you need anything else, I'll be in my office. I got two words on what I expect out of you. Best behavior. Hey there. So, we got a new visitor today. Don't say anything, but man, I'd love to be out there. It takes some preparation. I'd learn how to use a gun and be ready to use it before I went out there. I've never even touched the gun. Now, I can't even say if our security has seen any real combat. With the hours we're working these days, I'm not even sure where I'd find the time to practice. Let's see if there's something here. Rapidão. I think that it's all... Structurally, I guess 81 is still pretty sound. Well, I don't want to keep you. And I got it. Miranda likes to tell me that I'm just taking 81 for granted, but... I think I could have made this guy out of the vault. After all, everything is under control. After all, I'll talk with these guys. It's over my time. I need to finish the video here. I'll just go out there and save again. After all, I'll do the missions. I'll continue the rest of the video. Let's see if... Meu pai acordou aí e é barulheira pra caramba. Tá bom, não apareceu? No próximo video a gente vê isso aí. Falou!